Em cima do fato, oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Policiais da Força Tática do 8º Batalhão da PM prenderam Leonardo Rodrigues dos Santos, de 19 anos, um jovem experiente em assaltos. Leonardo é acusado de roubar o celular de um professor da escola Juliana Nunes, localizada no bairro de Seu 2, zona sudeste da capital Terezina. O suspeito de cometer o crime foi conduzido para a Central de Flagrantes, no centro de Terezina. Ele chegou algemado. A polícia nos mostrou o produto do crime. O celular que foi recuperado e devolvido para a vítima, que não pôde gravar entrevista, mas reconheceu o acusado. O acusado de roubar o celular do professor foi preso em flagrante e autuado. Ele prestou depoimento aqui na Central de Flagrantes e também vai passar por uma audiência de custódia. O primeiro sargento da PM, Valtenci Alves, foi o policial que conseguiu prender o assaltante. Um professor, ele ia chegar no seu local de trabalho, quando foi abordado por um indivíduo. O mesmo fez a menção de colocar a mão por debaixo da camisa, como se estivesse com algum tipo de armamento, e de pronto pediu o celular da vítima, que logo deu. A população, percebendo, chegaram até o batalhão e nos informaram da ocorrência. Nós, de pronto, pegamos a viatura, poucos quarteirões depois, nós nos deparamos com o acusado, que fizemos a contenção e com ele foi encontrado o celular da vítima e foi trazendo a central de flagrante para os procedimentos. O policial ainda afirma que o acusado costuma zombar das vítimas após os assaltos. Ele tem 19 anos, ele alegra não ter passagem pela polícia, mas ele é extremamente sarcástico nas afirmações dele, muito, mas muito brincalhão. Natural essa ocorrência para ele.